Olá, torcinho de Capricórnio, bem-vindos à vossa leitura. Uau! A Roda da Fortuna e o Dez de Fogo. Hum, vão estar ocupados este mês, este meu trabalho. Leitura de Dezembro, Capricórnio, Sol, Lua, Ascendente e Vênus. E tem um bónus, uma leitura de Natal no meu site. Se quiserem marcar uma consulta lá, consulta pessoal de Natal, como a pessoa se sente em relação a vocês, está tudo na descrição, abaixo do vídeo. O meu website e também a leitura do próximo ano. Leituras pessoais, só para a vossa energia. Ok? Isto é para muita gente, mas parece aqui, Capricórnio, que está na hora de uma mudança positiva no vosso trabalho. e para quem esteve demasiado ocupado o ano todo, vai ter aqui um tempo de descanso. Têm aqui que equilibrar o vosso dinheiro e equilibrarem aqui... Têm aqui a oportunidade de uma nova carreira. Têm que estar atentos às oportunidades. com o seis de ouro aqui revertido. E vocês precisarem de fazer tempo para outras oportunidades, outra carreira, outro trabalho também. Alguém vocês precisam de dois trabalhos. ou terem dinheiro para pagar as vossas dívidas, fazerem, não juntarem, terem mais cuidado com o vosso dinheiro. É, mas a abundância está a vir. Lá para Março. Vão ver os resultados. Lá para Março. As coisas ainda estão a acontecer por trás. A lua ainda está a esconder a vossa abundância. Por isso, de agora até Março, ou Fevereiro, o fim de Fevereiro, irão receber esta abundância. Uh, ok. No amor. Aqui, para quem é solteiro, aqui novas oportunidades para namorarem, divertirem-se. Uma paixão de vidas passadas. Aqui, diversão. Alguém até está a retornar? Alguém que vocês tiveram numa relação com, no passado, está a retornar? Com a Roda da Fortuna? E poderia ter sido aqui, algum tipo de... E não, até o vosso trabalho, com estas responsabilidades aqui, stress, que vocês tinham preocupações sobre o trabalho, nem se divertiram com esta pessoa muito, não tinham tempo para esta pessoa, ou alguém não tinha tempo para vocês. Mas, olha, está aqui, a voltar esta paixão de vidas passadas, só que havia esta falta de equilíbrio, ou vocês não deram suficiente a esta conexão, ou esta pessoa não deu tempo à relação, àquilo que deveria ter dado a vocês. E parece que, além de ser uma paixão divertida, desta vez, pode dar em casamento com estas alianças aqui. Como se sente em relação a Capricórnio? Estão a ver o 6 de hoje? Uau! Está ao equilíbrio. Dar e receber equilibrado agora. Com o 2 de copas, esta pessoa gosta de vocês da mesma forma, igualmente. E quer trazer este equilíbrio de novo. Quer tirar assim a vossa roupa, depois de uma briga. Sabem aquelas brigas quentes? Capricórnio. Aquelas brigas assim quentes, que só dá em mel depois. Dá mel. Só dá assim, numa briga doce. É, vocês gostam do outro, só que querem brigar. Tem havido conflito. Mas sim, quer pegar, tirar a vossa roupa. E até discutir com vocês. Falar assim, ao mesmo tempo que está a tirar a vossa roupa, está a dizer o que vocês fizeram, o que fizeram mal, e está a insultar vocês ao mesmo tempo. É pá! Isto, caracas, o que é isto? Estamos, estamos, estamos. Capricórnio. Pois, nova fase. Alguém quer uma nova fase com vocês? Tirando vossa roupa e insultando você. Envolver. Olha ali a aliança. Uau! Capricórnio. Vejam só. Então, eu não posso estar a inventar. Olha, envolver, envolver com um Capricórnio. Pode ser outro Capricórnio. Envolver para um compromisso. Então, olha lá. Aqui, união, séria. Ali, as alianças. Tá? É isso. Vamos ver a intimidade entre vocês. Ai, não quer ver muito. Não quer ver tudo. Não, eu não preciso ver essas coisas. Capricórnio na intimidade. Temos o Paz do Paus. Eu não disse. E o Rei do Paus. Então, está aqui uma pessoa a crescer. De um Paz para um Rei. Eu não disse. De uma aventura só. De uma noite só. Ou de ter só. Ser assim, imaturo. Não ter levado a relação a sério. Está a se tornar um Rei. Podem estar a lidar com o Cinho do Fogo. Liar o Sagitário Aries. Ideias de Oro. Revertido na intimidade. Então, isso podia ter sido só uma paixão. Mas as brigas é que tem que acabar. Não é? Para a nova fase. Porque não há estabilidade aqui com essas brigas. Assim. Com essa energia tóxica. Alguns de vocês têm que... Para as coisas se envolverem. Tem que se divertir. E saberem se divertir mais. E menos discussão. Menos... E não? Briga. Entre vocês. Intimidade. Alguém ainda está muito triste com a separação. Entre vocês. O coração partido mesmo. Porque cria esta relação. Porque, ó... Não é suficiente as brigas de frustração. Alguém está sempre frustrado. Está sempre sem confiança nele ou nela própria. Sabotagem. Auto-sabotagem. Medo. Ouvir o ego. E ciúme. Um de vocês tem que controlar isso. Tem que mudar. Para as coisas darem certo. Envolverem. Para compromisso. Sério. Intimidade. Capricórnio. O amor está no ar. E veio revertido. Então parece que há mais assim. Alguém está a evitar se apaixonar. Está só a levar aqui. Uma paixão. Está só a vir aqui. Servir. E não? Servir uma paixão. Uma diversão. Em vez de se querer envolver. Porque ainda está magoado ou magoada com as coisas que se passaram. É por isso que está essa energia, não é? De tirar a roupa, mas ainda estão chateados. Estão a tirar a roupa, mas estão chateados. Está bem. Isso vai criar uma grande estabilidade. Fundação. Só de tirar a roupa não tem fundação para uma relação, não é? Ser baseado no sexo. Não é como crochê. Qual é o obstáculo, Capricórnio? Em vez de tirarem a roupa, falem daquilo que precisam de falar. Primeiro. Ok? O obstáculo. Seguir de ser solteiro. Alguém aqui tem problema com isso, não é? De comprometer-se. Ou até já podem estar a lidar com alguém que é casado. Para alguns de vocês. Atenção nisso. Um de vocês já pode ser casado. Ou numa relação. Quatro de espadas. Recuperarem-se aqui daquilo que foi dito. Ou até... Alguém deixou de falar por muito tempo. Foi o obstáculo. E outra pessoa talvez conheceu... Vocês ou outra pessoa conheceu outro ou outra. O imperador. Ares. Ok? O imperador é alguém que não muda de ideias. Alguém que é um pouco assim fixado nas ideias. Pode ser touro também. Touro é assim muito, não é? A personalidade de touro. Ideias fixas. Ares também é assim. E não é um pouco mandão, não é? Criar as coisas à maneira dele ou dela. Então temos aqui. O obstáculo pode ser isso, não é? Esta pessoa ser um pouco difícil de mudar de ideias. De mudar de atitude. E de conversar. De conversar aquilo que precisa de conversar com vocês, não é? Um de vocês pode ser aqui este pai. Alguém se tornou pai. Alguém se tornou pai. Talvez na vossa separação. No vosso tempo separado. Não é para todos. Para alguns de vocês estomem. O nosso pai. O obstáculo. Focar-se nele ou nela própria. E não fazer esse trabalho de... Quem está na auto-sabotagem precisa mesmo de tentar resolver esses problemas que tem. Ok? Dentro dele ou dela. Curar. Tempo para curar. Resolver esta escuridão. Apreciar-se mais. Porque causa esta frustração. Estas cenas de ciúme. Falta de apreciação. Falta de... De se amar a ele ou ela própria. Porque tem que... Primeiro somos nós, não é? Depois vem a outra pessoa. Não podemos nos perder nas relações. Que só traz frustração e... Falta de... Self-worth. Worth. É aquilo que... Aprecia... Não é apreciar. O valor. Falta de valor. Compostáculo. Capricórnio. Casamento. Para alguns de vocês foi isso, não é? Um de vocês é casado. Ou... Casarem-se. Ok? Não se casaram. Não se comprometeram. O obstáculo é darem casamento por causa desta frustração. Como é que vão casar com alguém assim? Com este comportamento? Na auto-sabotagem? Hum? Não podem. A auto-sabotagem destrói aquilo que é bom também. A pessoa pode ser boa, mas esta pessoa como está nesta energia da auto-sabotagem, de não se valorizar, não se apreciar, não consegue ter sucesso nas relações. Conclusão. Conclusão. Não vi, está sempre a competir com os outros homens ou as outras mulheres. Conclusão. Os amantes e a rainha de espada. Gêmeos de Libra Aquário. Principalmente gêmeos aqui na conclusão. Deixar de falar. Entrarem nesta energia de verem-se como amantes e deixarem depois de falar. É o que eu estou a dizer. Aqui esta. Vocês verem-se. Alguns de vocês ainda vão falar ao mesmo tempo que estão sem enrolar. Mas a discutirem. Ou é energia. A pessoa ainda está chateada. Vocês ainda estão chateados um com o outro, mas estão a dormir juntos. Estão a dormir com o inimigo. Porque se esta pessoa ainda tem isso, ou vocês ainda têm isso no vosso coração, esse rancor, vão dormir com o inimigo. Vai deixar de falar, cortar aqui, ó. Três de copas. Não disse. Que se iam enrolar. Que se iam enrolar. Três de copas. Triângulo amoroso. Pode haver um cinto de gêmeos. Ou um cinto de ar. No meio. Ok. Uma as. Ou um as aqui desta pessoa. Ai, ai, ai. Está a dar triângulo. Para o Capricórnio. Por isso, depois cortam. Só se vêem para. Continuem vocês. Começa pelo F. Pode ser a inicial desta pessoa. Também. Primeiro a último nome. Conclusão. Capricórnio. Pois. Afasta. Em vez de. Aqui. Keep me close. É tipo. Deixar. Deixa. Deixa. Deixa-me estar perto de ti. Revertido. Então. Vai deixar de estar perto. Vai cortar. Aqui a comunicação. Vai se distanciar. Vocês ou a pessoa. Depois de dormirem. Dormirem? Não. Porque eu não vejo aqui ninguém a dormir. Esse é que é o problema. Nem dorme. Vaza logo. Não é? Vamos ver. A continuação. Mas. Conclusão aqui. Vou tirar só mais uma. Capricórnio. Almas, gêmeas, união, casamento. Pois. Está aqui mesmo um grande triângulo. Meu Deus. O que é isto? Está uma gêmea. Passar uma gêmea. União para casamento. Mas alguém anda a fazer. Anda a estar com outra pessoa. E pode ser vocês aqui. Essa outra pessoa. Depois vocês cortam a comunicação. A pessoa corta a comunicação. Deixa de falar. E para alguns de vocês é isso mesmo que precisam de fazer. Não é? De cortar o triângulo. Para haver casamento na vossa vida. Para haver união. Dá uma gêmea. Se unirem. Porque para alguns vocês estão ainda a dormir com o inimigo. Ou a inimiga. Meu Deus. Ou estou a lidar com alguém que vos põe neste triângulo e tem que cortar. Estou a ver que vai se distanciar desta amante. Ou do amante. Ok? Mas a vossa paixão tem que ficar mais sem rancor. Visto que aconteceu. Divertirem-se mais. Para conseguirem chegar a esta união de casamento. Vamos ver na continuação o que é que vai passar a seguir. Capricórnio. Mas antes vamos tirar aqui. As vossas iniciais. Ou as da pessoa. Para confirmarem. Capricórnio. M. Primeiro ou último nome. K. 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 Y. Alguém pode ter um índio no nome. V. Primeiro ou último. R. S. S. Signos. Alguém aqui vai cortar e vai... Seis. Alguém na cidadia seis ou em junho ou cinco de leão. Alguém aqui vai escolher uma alma gêmea. Para casar. Vai cortar esta situação. Vai se distanciar desta situação de amantes. E alguns vão ser vocês. São vocês. A casarem com uma alma gêmea. Porque vão para o fim nisto. O que é que vale a pena estarem chateados e ainda se enrolarem? Hã? Hã? Sagitário. Pode ser alguém. Dia nove ou setembro. E gêmeos. Ou dia oito ou agosto. Vocês ou esta pessoa? Não é? Vai se deixar de enrolar com o inimigo. Ou inimiga. Fiquem bem. Vamos lá na continuação para ver o que é que vai acontecer. Este casamento. Está tudo na descrição abaixo do vídeo. Fiquem bem. Até a próxima. Tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau.